A encenação nasceu em 82. Ela está na 29ª edição. Ela, em 2004, entrou para o Guinness como o maior espetáculo de areia de praia do mundo. A encenação é um dos principais produtos culturais do estado de São Paulo e do país hoje. O mais legal da encenação é saber que ela não gera apenas um produto cultural, ela gera também uma demanda social, uma demanda turística, uma demanda econômica. A encenação já é um espetáculo de nível nacional. Cada ano a gente demonstra a força de cada Vicentino para contar a sua história, contar a história do Brasil. A encenação, ela não é só teatro, ela é tudo. Ela é teatro, é cinema, é espetáculo de rua, é circo, é tudo, onde puder. É um processo longo, né? São, acho que há todos cinco ou seis meses de trabalho antes do espetáculo estrear. Olha, isso aqui é uma loucura. É um estresse danado. Como é que ninguém avisou? Eu durmo e acordo pensando em encenação, né? Hoje mesmo, de madrugada, porque eu dormi cinco e pouco, cinco e meia. Acordamos oito horas. Mas você tá realizado, porque você trabalhou o que você gosta. O roteiro já vem pautado com um conceito de construção teatral. Esse ano, devido à cidade que é descoberto o Sambaqui, nós pegamos esse enfoque e fomos pra cima, porque o Sambaqui nada mais é do que um acúmulo de materiais orgânicos que, com o passar dos milênios, se transforma no ouro negro, que é o petróleo. A gente vem do Sambaqui há oito mil anos atrás, passa pela história do índio, que faz a fusão desses dois elementos, o povo do Sambaqui, os sambaqueiros e os indígenas. Criamos a nossa raça e aí entramos com a licença poética do Pedro Malazate, dele ter vindo do inferno contar essa história. Desde o ano passado, a gente começou a inserir tecnologias no espetáculo, né? Bom, essa perna é o seguinte, é pra dar um poder ao personagem, um poder mais tecnológico e uma dinâmica de velocidade. Ela chega a 30 km por hora, né, desde que o atleta esteja bem treinado, e ela faz saltos de dois metros de altura e dá passadas de três metros, né? Então a gente ainda está descobrindo ela. Esse ano nós estamos trabalhando com as projeções interativas. Essa é uma tecnologia de projeção interativa que funciona através da detecção de movimento. Qualquer movimento, sendo de pessoa, sendo de objeto, acionam reações programadas na projeção. São sete setores trabalhando. É escultura, serralheria, carpintaria, macenaria, arte final, adereçamento. Ela está entregando 2.500 adereços e 11 objetos de seis metros, quatro objetos de quatro metros, então iluminação deles todos. A gente faz os desenhos, depois a gente vai dando uma base de como vai esculpindo, e devagarinho, de cada peça de isopor vai surgindo uma escultura. A gente vai dando vida a essas peças. Nós somos aqui uma grande família, todo mundo trabalha em conjunto. A união das pessoas faz com que a gente pegue um ânimo e vamos que vamos. A gente tem um núcleo de criação de figurino, onde o Sérgio Guerreiro tem autonomia de construção e desenho. E ele foi desenvolvendo essa capacidade de produção e ao mesmo tempo de figurino, de entender também o que a linguagem do espetáculo pede. E muitas vezes até o que ele cria como linguagem, auxilia na composição da cena. A direção, ela tem a noção do que ela quer enquanto situação, clima, emoção, proposta cênica. E o João é um parceiro que eu digo assim pra ele, por exemplo, esse ano. Ele falou, Marquesi, o que você quer da trilha dos sambaqueiros? Aí eu falei, olha, eu quero algo arenoso. Aí você fala assim, o que é uma trilha arenosa? Muito bem. É impossível falar aqui pra você. Você tem que escutar. O forte da encenação é a participação da comunidade, senão talvez não existisse a encenação. Que gente guerreira e que gente encantada com a arte. É muito legal essa atitude partir da comunidade. Essa encenação não é de um diretor, de um produtor, de um ator. É toda uma equipe que participa. E isso é muito legal, isso que é emocionante. De dois anos pra cá, nós democratizamos todo esse processo de construção da encenação. Concurso de roteiro, pra escolha de roteiro, pra escolha de personagens. Minha mãe escutou na rádio sobre o concurso da Ana Pimentel. Fui meio assim, desanimada, né? Vi o número de pessoas que estavam inscritas, 200 meninas, né? As eliminatórias foram bem difíceis. Aí graças a Deus, né? Eu ganhei esse presente de Deus, né? Que é a personagem da Ana Pimentel. Esse papel pra mim é uma honra estar fazendo. Quando surgiu o concurso da Índia Bartira, eu falei, ah, eu vou tentar. Eu passei a primeira eliminatória, a segunda. Aí quando eu levei a série mesmo, eu falei, não, agora eu tô levando a série, eu vou em frente. Então eu falo que a Bartira é a Marisol Dias. Ela é guerreira, ela é lutadora. Eu me identifico demais com ela. Nós temos atores que fazem parte do cenário das novelas da nossa televisão. São pessoas extremamente importantes que vêm a brilhantar ainda mais a nossa encenação. Isso faz com que ela tenha uma projeção nacional. Além de cumprir o papel cultural, a encenação cumpre também o papel de inclusão social. Muitas pessoas que estão nos bastidores vêm de oficinas culturais e oficinas da assistência social da cidade, como oficina de cabeleireiro, de maquiador. O papel da DESAF na encenação 2011 é fazer uma gestão compartilhada com a Prefeitura Municipal de São Vicente, via a Secretaria de Cultura. Isso quer dizer que a DESAF vai estar envolvida em todos os processos da encenação, para que o espetáculo seja leve, que flua, como ele deve fluir, para que o público possa ter um espetáculo à altura, com qualidade artística, sem perder de vista a organização operacional do bastidor. Cada encenação, cada ano, vem crescendo o número de pessoas de outras cidades, de outros estados que vêm assistir a encenação. Isso é importante para a economia da cidade, porque você gera emprego direto e indiretamente, gera receita para a cidade. Então, acho que é um movimento positivo que a cidade vem fazendo, que a comunidade abraçou e que o governo vem investindo cada vez mais nesse cenário. É um orgulho muito grande para todos nós a atuação de cada Vicentino, e cada um vira um grande artista. Para a gente é uma emoção ver lá o nosso trabalho realizado. E aí, na hora que está na arena e com todo mundo, e fala, agora é para valer? Nossa! 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 Você não pode imaginar! Você não pode imaginar! Acha coração! Ela acontece porque existe a comunidade, existe a participação da classe artística da região e o bom senso de políticos que percebem que a encenação é um evento grandioso e que faz bem para a região. Como governo do estado, com o nome do governador Geraldo Alckmin, eu quero agradecer a todos que participam, àqueles que trabalham, aos atores, aos cenógrafos, aos coreógrafos, enfim, a todo mundo que ajuda aí. É um bom espetáculo para todos nós e tenho certeza que esse ano nós vamos arrebentar de novo. Ah, no dia é só festa, né? É esperar acabar, declaro fundado a vida de São Vicente e vamos para o abraço! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti